Então vamos chamar mais um músico pra cá. Vamos chamar João Carreiro pra vir pra cá. João Carreiro, tá de volta. E aí, João, tudo bem? Bom receber você, viu? Bom dia, olá. Bom dia, tudo bem? João tá fazendo... João, bom, era da dupla com o Capataz. Passou um período afastado exatamente por uma questão de... Senta aqui, João. Uma questão de saúde, né, João? Você passou por um período de depressão. Isso, eu tive depressão e tive toque. Transtorno obsessivo compulsivo, né? E na época eu fiquei muito mal, só que a gente, a dupla, na época tava no melhor momento da carreira, da nossa fase, assim. E ninguém entendeu aquilo, né? Até a própria família e amigos próximos também não conseguiram entender. Porque eu resolvi parar mesmo. E quando eu fui pra me consultar com o psiquiatra, ele falou assim... Você tem que parar hoje. Você não tem condição nenhuma de ir pra estrada. E isso a gente tava em setembro, outubro, e eu tinha agenda até dezembro, né? E eu falei, não, mas eu tenho que cumprir os compromissos, né? E aí terminei aquele ano. Só que foi muito, muito difícil. Porque o toque, na época, eu tinha repetição de coisas, né? Por exemplo, uma coisa que você precisava repetir muito. A minha era de imagens de tragédia. Então, como eu tive essa decisão de parar, eu achava que todo mundo me julgava como se eu fosse mentiroso, entendeu? Então, eu via as pessoas que eu amava, os próximos me matando, judiando de mim. E aquilo eu achava que era muito real. E as únicas pessoas que eu confidenciava esses fatos eram a minha esposa e o psiquiatra, né? E eu falava, só que eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Por exemplo, se eu visse uma imagem de algum amigo meu me matando ali, quando eu estava junto com ele, se ele saía, eu falava, foi buscar a faca, foi buscar o revólver, alguma coisa. E aquilo não acontecia, a minha cabeça formava outra cena de outra tragédia, entendeu? Agora, João, e como é difícil fazer as pessoas entenderem isso, né? Quer dizer, o problema emocional, psíquico, como ele é difícil de... Quando você diz assim, ah, sei lá, tive pedra no rim, ninguém questiona, né? Tô com um problema de colesterol alto, vou tomar um remédio, ninguém questiona. Mas você disse, eu tô precisando tomar um remédio, tô precisando me consultar, porque eu tô com uma questão que eu enxergo alguém me agredindo, as pessoas têm muita dificuldade de entender. Com certeza, o negócio é tão esquisito que, tipo assim, eu acreditava naquilo, né? Então, tipo assim, até eu, o médico que conseguiu me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça. E eu tomei antialucinógeno, hoje, graças a Deus, eu não tomo mais nada de remédio. Mas eu tomei muito, antidepressivo, ansiolítico, antialucinógeno, pra cortar essas imagens que criavam na minha cabeça. E o que me ajudou muito foi a fé em Deus, né? A religião que eu tenho. E praticar esporte, pra caramba. E a família, o alicerce de tudo, né? É, acho que... É, a gente acompanhou. Nós conhecemos o João há muito tempo, nós começamos meio junto, lá por 2002, 2003. E tivemos juntos, estamos compadres, né? A gente conhece há muito tempo. E é uma doença muito esquisita que a gente só pensa que vai acontecer com os outros. E às vezes a gente tá com isso, né? Então, a gente ficou muito feliz e quando o João voltou... Porque ele afastou, né? A primeira a gente ficou muito triste pelo afastamento que a gente teve, sem saber também a dimensão, né? Ele afastou da gente sem a gente saber. Pô, mas o que aconteceu com o João, né? Então nem a gente sabia disso. Porque ele já era meio doidinho, era normal agora ficar ruim desse tempo. Aí complicou. A gente, é isso que a gente falou, a depressão, a gente não sabe dimensionar, né? Quem não tem, a gente subestima muito os efeitos da depressão nas outras pessoas. E a gente, pô, o João mudou, e aí coincidiu com o sucesso e tal. A gente, mas será? Subiu na cabeça. Subiu na cabeça. É. E a gente acabou até se afastando. Acho que, claro, que por conta do, principalmente por causa da doença. E hoje, graças a Deus, a gente tá vendo ele recuperado e voltando aí pra música, que é o que eles... E aí vocês estão juntos fazendo o trabalho. Vamos levar, vamos pro palco. Vamos pra onde você tem. Agora não causa mais nenhum problema chegar no palco, não, né? Não, não. E aí vocês estão fazendo o trabalho juntos. Exatamente. A gente tá gravando agora um projeto pra internet. Que vai ser a gente cantando algumas canções juntos. Inclusive, a próxima música de trabalho do João é uma música que ele convidou a gente pra participar. E a gente vai cantar pra vocês agora. Abstinência. Vamos lá. Vamos ouvir. Mas é isso mesmo, né, doutor, que eles falaram. Como é difícil a gente perceber, né? É muito difícil as pessoas assumirem que depressão é uma doença. O público, todo mundo tem que entender que depressão é doença. Depressão tem tratamento. E isso é uma das coisas que tá por trás de vários problemas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Principalmente com jovens. Jovem tem depressão. A gente associa depressão muitas vezes ao idoso, pessoas que passaram por problemas graves. Não precisa esperar você ter uma vida constituída e sofrer um trauma pra ter depressão. Você tem... Criança tem depressão. Jovem tem depressão. E isso tem que ser alertado. E as pessoas têm que estar abertas pra conversar sobre isso dentro de casa. A gente tem que ouvir muito outro, Fátima. Isso aqui é a dificuldade. E ouvir sem julgar. Esse aqui é o mais difícil. Sem preconceito de achar que é louco. Exatamente, né? Vamos ouvir então a abstinência. Vamos lá. Por causa de você Eu me apeguei na viola Pra te esquecer Quando você foi embora Quando você foi embora E remoendo estou Com este sentimento de te encontrar A qualquer custo o tempo Não vai apagar de mim esta louca vontade Louco de saudade, dor Tentando me virar sozinho Sou tão ordinário Tão ordinário Sem você Sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui Tô aqui Me embriagando Tô escutando os modão Sofrendo a abstinência Do seu coração Assim comigo não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Todo vai ver o quanto O nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Tô aqui Me embriagando Todo Escutando os modão Sofrendo a abstinência Do seu coração Não faz assim Comigo não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto O nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Obrigada gente Muito bom ver você de novo no palco Obrigado Eu tenho que agradecer demais Os meus compadres de Jadson Por isso E obrigado Fátima Por esse espaço aqui Deus abençoe você Imagina Que você volte outras vezes Obrigada